A gente tem uma área de segurança que está fazendo todo esse planejamento para se adequar à LGPD e a gente tem muitas informações do cidadão nas abordagens, nos nossos sistemas. Então a gente faz consultas de habilitação de veículo, então a gente consegue fazer alguns levantamentos, até consultas a sistemas como o InfoSeg, que dá informações completas do cidadão. Então a gente está tendo muito cuidado com relação a isso. Como eu falei, é claro que a nuvem é segura, isso aí para nós já foi superado. A gente sabe que os grandes players mundiais, eles têm uma preocupação com segurança. A gente teve a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente, as suas sedes fora do país e ver que grandes bancos estrangeiros, bancos brasileiros, colocam seus fundos disponíveis também nesses ambientes. Então se não fosse um ambiente seguro, eles não estariam lá também. Então essa parte de segurança da informação, a gente está bem tranquilo com relação a nuvem. Mas alguns dados a gente vai ter on-premise, a gente não vai mandar para a nuvem. Então a gente vai ter uma divisão nossa lá, que é a DISC, Divisão de Integração, Segurança e Ciência de Dados, que ela está justamente trabalhando na LGPD, está fazendo um estudo de que forma a gente vai manter esses dados conosco e para não criarmos problemas e termos alguma responsabilização com o referente a vazamento dessas informações. Há um controle muito grande sobre isso. A gente está também preocupado com essa situação. estamos conversando com algumas empresas de segurança também, de informação, para nos passarem algumas soluções tecnológicas que a gente possa ter lá também, para preservar esses dados da melhor forma possível. E não ter vazamento, não ter acesso a essas informações do cidadão. Então isso a gente está muito tranquilo com essa situação e a gente está trabalhando para que isso não venha a ter nenhum problema no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.